Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Muita gente está saindo mais cedo do trabalho no fim da tarde desta quarta-feira para chegar antes ao destino e curtir o fereldão de Copos Cristi. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a reforçar o policiamento nas estradas federais. Nós vamos então falar novamente com a repórter Gabriela Noronha, que está na PRF e tem mais informações para a gente. Olá, Gabriela. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O objetivo dessa operação que começa hoje é reduzir o número de acidentes e mortes nas rodovias brasileiras. Aqui ao meu lado, o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão, que vai dar mais detalhes para a gente sobre a operação. Diego, boa tarde. Como que vai funcionar aí nesses dias de maior movimento nas estradas o trabalho dos policiais? Bom, a PRF vai fiscalizar e vai reforçar aqueles trechos mais críticos, onde ano passado a gente registrou o maior número de acidentes. Então, é um cenário que, por exemplo, ano passado nós registramos 118 mortes e 1.300 acidentes. É esse cenário que a gente quer reverter. Ainda é um número bastante alto de mortes. O que seriam as principais causas desses acidentes de mortes? Ainda é velocidade. Nós temos velocidade e ultrapassagem devidas como as principais causas de mortes em rodovias federais. Temos outras condutas perigosas. Falta de atenção, por exemplo, uso do celular, uso de álcool, influência de álcool ao volante. Diversas outras condutas que são perigosas. Mas as principais, excesso de velocidade e ultrapassagem devida. Diego, e quais são as dicas que a PRF dá para quem vai pegar a estrada e ter uma viagem segura? O que fazer para evitar esses acidentes? Bom, primeiramente a gente tem que tomar conta do veículo, manutenção do veículo. É uma máquina, né? Então a gente, antes de qualquer viagem, fazer manutenção preventiva para que aquele veículo consiga chegar até o seu destino. O segundo é conhecer o seu caminho. Planeje a sua viagem, né? Conheça o caminho, veja onde tem ponto de parada, de abastecimento, de descanso, para que você tenha uma viagem mais tranquila. E por último, preste atenção em você, motorista. Veja se você tem condições físicas e psicológicas de fazer essa viagem, realmente. Diego, obrigada mais uma vez. Lembrando que a operação segue até domingo e é importante os motoristas ficarem atentos e seguirem as dicas da PRF para ter uma viagem segura e não estragar o feriado de ninguém. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Gabriela. Obrigado mais uma vez pela participação. E nós vamos então ver como é que está o movimento agora nas rodovias de saída do Distrito Federal. Vamos lá. Aqui na tela nós temos imagens da BR-020, que é a saída norte de Brasília com destino à região nordeste do país. A gente pode ver pelas câmeras do DR que o movimento é bom neste momento. Por enquanto, o trânsito está fluindo, mesmo com um número razoável de veículos. Parece que a coisa caminha bem. Então nós vamos agora mudar de câmera. Nós vamos ver aqui na tela a BR-040. Esta é a saída sul do Distrito Federal. Podemos ver também, pelas imagens da câmera, que esta saída, que é para quem vai tanto para o sul do estado de Goiás, como para Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, a região sudeste do país, o movimento segue normal até este momento, sem retenção. E olha, como a Gabriela falou, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nessas estradas, com mais de 2 mil viaturas, mil motocicletas, quase 2.500 bafômetros, além de 390 radares portáteis. Investimentos em alta na poupança. No acumulado de 12 meses até maio, a Caderneta registrou ganho real de 4,3%. É o melhor resultado para o período desde 2006. Com isso, a poupança voltou a ser um investimento mais atrativo para o brasileiro. No mês, os depósitos superaram os saques em mais de 290 milhões de reais. Os três filhos da Helena ainda são crianças. O mais velho, o Ítalo, tem só 10 anos e a mais nova, a Luísa, 5. Mas eles já sabem o valor que tem cada moedinha. Cada um deles tem uma caderneta de poupança. E mensalmente fazem novos depósitos. O dinheiro vem de trocos que os pais dão ou de brinquedos que não usam mais e vendem pela internet. Segundo a mãe, essa é uma forma segura de investir no futuro dos filhos. A caderneta de poupança é uma coisa que eu já faço desde quando eu era criança. Já veio de incentivado pelos meus pais. E eu acho que é uma forma, para eles que são pequenos, de realmente, todo mês ir lá e colocar um pouquinho, eles irem ao banco fazer esse depósito. Eu acho isso importante. E as crianças já sabem o que fazer com o dinheiro quando crescerem. Eu vou pagar para uma fazenda. Viajar para o Japão. Eu pretendo comprar um spinner. O que é um spinner? É aquele negócio que você pega assim e vai girando, gira assim com a mão para tirar o estresse. E não é só a família da Helena que está optando por esse tipo de investimento. Com a queda da inflação e a redução da taxa básica de juros, hoje em 10,25% ao ano, a poupança ficou mais atrativa em relação a outras aplicações. E isso já se reflete nos depósitos. Pela primeira vez em cinco meses, os brasileiros colocaram mais dinheiro do que sacaram na poupança. Em maio, a soma dos depósitos já descontado e saques chegou a mais de 292 milhões de reais. Com o resultado, o volume total das aplicações na poupança chegou a mais de 665 milhões de reais. Para meses de maio, foi a primeira vez desde 2014 que o Banco Central registrou mais ingressos que retiradas de recursos. As famílias têm se preocupado nos últimos tempos, toda vez que tem uma entrada de recursos, em guardar parte desse recurso para fazer frente às incertezas que um período de crise econômica acaba tendo. Então, há sim um movimento inicial de crescimento das aplicações na poupança que deve crescer com a continuidade da redução da taxa de juros que remunera o título público e a taxa Selic, que é revista pelo Banco Central a cada reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária. A poupança é a forma mais comum de investimento. Além de ser de baixo risco, os ganhos são isentos de imposto de renda. A poupança é uma alternativa segura, fácil de gerir o recurso, de fazer a gestão do recurso. Qualquer hora você pode sacar. Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Brasil, 1,8% da população doa sangue, mas o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para aumentar ainda mais o número de doadores. Em março deste ano, a vida do garoto Gabriel foi salva graças à doação de sangue de outras pessoas. Depois de uma pneumonia grave, o menino de 8 anos teve complicações e precisou de uma série de transfusões que garantiram a sobrevivência dele. Recentemente, foi no mês de março, onde nós fizemos uma campanha da internet, todos os familiares, amigos, para poder estar fazendo essa campanha, para doação para ele, porque ele teve um estrafilacoccus aureus, uma pneumonia muito grave, que acometeu toda a oxigenação sanguínea dele. Então, realmente foi a transfusão, uma bolsa de sangue que pode estar salvando a vida dele. Mas o episódio deste ano não foi o primeiro. Prematuro, ele já precisou outras vezes receber transfusões. Precisou de transfusão quando ele nasceu, porque ele nasceu de 29 semanas, ficou no Hospital Regional de Itaguatinga. Precisou de várias transfusões ao longo da vida. Mas muita gente só pensa na importância da doação de sangue quando precisa ou para algum familiar. Mas no Brasil, cerca de 3 milhões e meio de pessoas realizam transfusão em atendimentos de urgências, cirurgias ou tratamentos de doenças crônicas, por exemplo. Cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. E para homenagear os doadores e conscientizar as pessoas sobre a importância desse gesto, em 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, instituído pela Organização Mundial da Saúde. Neste ano, o governo federal também acompanhou a data e lançou, nesta quarta-feira, uma campanha nacional para estimular a doação regular. Para chamar ainda mais a atenção do público, a dupla sertaneja Simone e Simária e jogadores de futebol participam da campanha que pretende reforçar a importância da doação, sensibilizar novos voluntários e fidelizar quem já doa. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. No lançamento da campanha, o ministro da Saúde visitou o Hemocentro de Brasília e reforçou a importância de as pessoas doarem sangue regularmente. O importante é saber que sangue não tem substituto. Por isso, a nossa prioridade de estar aqui hoje, lançando a campanha, demonstrando que para o Ministério da Saúde é fundamental a doação de sangue, este ato voluntário que nós queremos estimular e por isso estamos aqui lançando a campanha. Atualmente, cerca de 1,8% da população brasileira é doadora, o que está dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, o doador deve ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos, estar descansado e alimentado e apresentar boas condições de saúde, entre outras regras. Além dessas características, quem doa também tem em comum um objetivo, ajudar o próximo. Eu já dou sonho há cinco anos e acho importante sempre estar salvando vidas e sempre que eu posso eu venho aqui. A questão de doar é um gesto de amor para com o próximo. E o meu tipo sanguíneo, que é mais raro, aí por esse fato que eu tenho mais vontade ainda de doar. Nós ficamos por aqui e voltaremos na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto